Ai, trabalhar com enxada, que merda! Acabou o dinheiro, acabou a cachaça. O que a cachaça não faz eu fazer? Ué, Zacorote, pode trabalhar de enxada? É, meu amigo, para aplausos de uns e debaços de outros, eu acordei pra vida. Vou capinar um lote. Larga a mão de enxada. Acabei de pegar meu auxílio emergencial no banco. O seu também caiu, véi. Ah, mentira, você tá brincando comigo. Vou consultar o meu caixa tem, ok? Ei, Gogo, consultar meu caixa tem. Consultando o seu caixa tem. Tem disponível em conta 250 reais. Que? Puta que pariu, véi. É verdade mesmo, caiu 250 reais. Vaza daqui, enxada, sofrido uma égua. Bora buscar o auxílio no banco, comprar cachaça. Te avisei, véi. Espera acabar o auxílio, depois você vai trabalhar, véi. Fechou, mano? É nóis. Tchau.